Realidade Paralela, quem vai jogar é o Marcão e o Andy, os dois de pé! No jogo do Realidade Paralela, eles vão estar fazendo uma cena aqui, a qualquer momento eu posso tocar a campainha, a cena congela, e a gente volta um pouco pra descobrir o que teria acontecido se naquele momento a história tivesse ido por um outro caminho. Queria saber um grupo de WhatsApp que vocês participam... Chequemate, grupo Chequemate. Chequemate é o tema pro Realidade Paralela, agora! Chequemate? Mais uma vez, Otávio! Mas eu tava... Você estava, falou bem... Flá, 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 flá... Toda vez é isso! Você trapaceia! Otávio, você tem que aprender a perder! É ridículo a sua postura! Não, não, eu tava ganhando, eu tava ganhando, a porra do meu... Você falou otimamente bem, você estava ganhando! Olha essa latinha de refrigerante, calma! Larga esse machado, Otávio! Toda vez é isso! Desde a época da faculdade, você me vence! Toda vez é isso! Calma! Toda vez é isso! Eu vou jogar em você! É Guaraná! Você sabe que eu sou alérgico a Guaraná! Então! Não atende quando... Você estaria disposto a matar seu amigo? Você está com o machado na mão, Otávio! Volta pra hora em que o Andy jogou o tabuleiro pra cima. Pronto, embaralhou, só passei, só passei! Nossa! Embaralhei! Vou começar de novo! Otávio... A gente pode começar de novo, ok? Não, não valeu! Otávio, você não sabe perder! Não, eu sei! Perdi outra vez! O papai falou que você parou de tomar os remédios, é isso? Você falou com o papai? Falei com o papai! Onde ele tá? Tá aqui! Pai? É o que acabou de passar? Não, meu filho, eu estava aqui o tempo inteiro! Como você surge assim no parque, sem me avisar nada? Eu estou na cidade há três anos! Eu estou a cinco, ganhei! Todo mundo quer ganhar de... Volta pra hora que ele fala que parou de tomar os remédios... Lá, Lá, Lá! Lá, Lá! Lá, Lá! Lá, Lá! Você... Parei, parei! Eu parei de tomar os remédios! E a vontade de... De ganhar? Parece que não passa! Lá, a mulher dá dois remédios pra mim, o Jorge ganha três, eu roubo mais um só pra empatar! Isso vai te deixar grogue, Otávio, grogue... A vida não é uma competição! Se for pra ficar grogue, eu vou ser o mais grogue de todos! Você tem que competir pra ser o mais lúcido, não mais grogue! Mais alguma coisa! Você quer ser mais alguma coisa? Claro! Então seja o mais corajoso! Se trate! Otávio! Mamãe te mandou a sua caneta! Mamãe... Mandou uma caneta? A caneta que é a vovó... Sim, meu filho, eu mandei pra você! Não vai, você estava aqui o tempo todo! Desde o começo! Eu dei a caneta pra ele, te dar a caneta, porque você não aceita quando eu te dou a caneta! É a caneta de quando eu era... Quando você era criança! A caneta de quando você ganhou a sua primeira mesada! Eu lembro, eu fui idiota e comprei uma caneta! Foi, não foi! Não, não é idiota! Isso não vai ser idiota! Um pouco! Mas não vai ser... Não! Não disse isso! Você falou, mamãe? Eu falei um pouco! Você tá piorando as coisas! Eu queria ser, desde aquela época, o mais idiota de todos! E quando as mesadas compravam doces, eu falava, não, eu vou ser o mais idiota! Isso é coisa do seu pai! Eu não sou assim! Papai? Você falou com o papai? Sim, falei com o papai! Ele está aqui? Sim, ele está aqui! Papai está aqui! Filho! Papai? Sim! Onde você estava aqui o tempo todo? Ele está! Ele estava! Ele estava atrás do vovô! O vovô está aqui? Sim! Aqui está o vovô, meu filho! É, ele estava... Ele está na frente, então! Depende de onde você olha, meu filho! Eles dois estão na frente do seu tio careca! O quê? Meu tio careca? Oh! E você deve ficar pensando, nossa, eu acho que eu parei de tomar meus remédios, né? Mas a gente ficou pensando, o que é mais legal do que o Daniel Tauszig entrar numa cena e simplesmente falar tchau? Nada é mais legal! Daniel Tauszig, senhoras e senhores! Tá, primeiro a gente pede pro pessoal se inscrever no canal, né? Se inscreve, né? Compartilha... Curta, curta? Pra que curtir? Não, não é curta-metragem, é curtir o vídeo. Entendi, tá, fechou. E aí, pra assistir... E aí, pra assistir... E aí, pra assistir... E aí, pra assistir... É um negócio, né? Fica ali, tá bom? Vamos gravar? Fala, galera!